Música Pessoal, hoje estamos aqui para fazer um vídeo de Brawl Stars Eu já vou pôr um vídeo que eu pus no meu TikTok Se quiserem venham lá, é o LuizMoreiro267 É o vídeo em que eu dizia como ganhar o Galé Foi o que eu ganhei Ganhei hoje de manhã aqui na loja com estes pontinhos aqui Estava mesmo aqui Aqui, neste sítio aqui Como vocês sabem, jogam Brawl Stars Então, hoje eu vou vos mostrar agora, como o Galé é bom e pró Mesmo que vocês não sejam prós aqui no jogo O próprio Brawler já é Vejam, vejam Vejam e Se gostarem como é o Galé, o Brawler, o cromático Deixem nos comentários Eu vou agora aqui para a luta Porque o Galé é muito bom na luta Ai não Toma Ai vou morrer Boa, matei, matei Primeiro já foi Ah, pronto, matei É muito bom Olhem aí, não acham que ele é bom Olha, vou fazer aqui Vou ganhar este jogo E vocês vão ver Foi muito fácil Eu vou juntar muita gema para comprar a skin dele Tô aqui agora, calma Ah, ela já vai morrer Tchau Pronto, já ganhei Viram, foi muito fácil Isto é tão fácil Isto é tão fácil que Mesmo que vocês não sejam bons Vocês ganham Eu vou jogar mais um e depois vou ter de acabar o vídeo Porque era só mesmo para mostrar que já tenho E que ele é pró Pronto, vamos jogar Este Mortis até que não era mau Ele é um bocadinho mau para abrir as caixas Ah, se eu tipo Nos meus vídeos eu falo Parece que falo baixo Mas se é porque o meu microfone não é bom Se quiserem venham ao canal do meu irmão Que só tem 3 subscritores Chama-se Mister Com letras grandes E depois metam J, P, L, M Em pequeno Então venham lá Subscrevam e deem like no último vídeo E depois deixem lá nos comentários Vim pelo Portuga Moreira Olhem, viram isto? Viram esta? Onde é cá a Rosa? Prontos Ela está a fugir porque já sabe que vai morrer para mim Pronto, já está morta O próximo deve estar cá para baixo Olha ela ali, Anitta Ai não, que eu não te lagou Desculpem lá, este lagar Eu vou-te apanhar, Anitta Ela vai-se matar Ela está morta Oh Rosa, mas A Rosa acha que o meu mesmo vai ganhar Morre Pronto, já está morta Tchau Foi muito bom conhecerte, Rosa Sai, anda cá Anda cá Matei O quê? Oh Rosa Estás muito resistente Ah, mas vou ficar em primeiro Como vocês estão a ver Olha aí Aquele Barley é mesmo nu Morre Não me vais roubar aquele Barley Prontos Viram, ganhei Foi tão fácil Como sei lá o quê E pronto, é isso Se vocês gostaram Deixem like Subscrevam E compartilhem com os vossos amigos e amigas Portanto Fui Pessoal Acabei de ganhar o Galé Numa mega caixa Vocês para ganharem Aqui ele me deu no score de 20 likes Mas vocês para ganharem o Galé Tem de ser com uma mega caixa Com estes pontinhos aqui Na loja E eu apenas abri Toquei aqui Do nada E estava aqui Aqui Neste sítio Então é isso Para ganhar o Galé É apenas fazer nisso Se quiserem jogar comigo Aqui no Brawl É este tira e print E mandem Pronto E é isso Como ganhar o Galé Portanto Fui Tira o Galé 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 Tira o Galé